olá pessoal do nosso canal sejam bem-vindos curta o nosso vídeo compartilhe deixe seu like hoje nós vamos falar sobre a queima de cerâmica vamos queimar nossa cerâmica e vamos mostrar no dia seguinte o resultado da nossa queima pra vocês espero que vocês gostem que seja útil pra vocês esse vídeo hoje eu vou fazer a queima de biscoito dessas peças vão tá aqui já adaptei ele ali pra colocar as peças vou começar por essa aqui a panela panela de barro começar por ela e aqui dentro tem umas pecinhas que acho que eu vou tirar daqui no correio de outro lugar vou botar a tampa em cima dela na tampinha dela aqui colocar em cima dela a panela já é grossa vou colocar essas pecinhas ó são pingentes com barro eu ganhei fiz esses pingentes com a nossa senhora nossa senhora parecida ainda vai ser pintado depois de covaldo isso é pra ver se esse barro é bem resistente porque como ele é um barro brilhante acho que ele tem um pouco de que ele tem uma uma certa fragilidade eu vou colocar pra ver se ele queima bem são essas pecinhas pequenas esse aqui já tá pintado já pintei e aí passei esse verniz aqui por cima pra ver como é que ele vai ficar e esse aqui vai desse jeito queimar é uma queima direto do biscoito que eu vou fazer com eles eu tenho um vídeo desse aqui eu vou colocar tudo no forno daqui a pouco tem essa aqui ó que eu já dei esse vídeo esses copinhos ó que lindo desse copinho vou ver como ele vai ficar depois de queimado barro é barro tirado do poço aí eu aquele peneirei ele lavei bem lavado virei na areia deixei só a parte agilosa e misturei com argila comum aí ficou essa cor aqui vou esperar o resultado dela vai ver que cor vai dar e se ele vai resistir juntos tá bom já começar a queimar bem pouquinho depois começar bem pouco aqui a lenha depois vai aumentando comecei oito da manhã aumentar o fogo aumentar o fogo comecei sete e oito comecei colocar mais fogo e agora são três e pouca da tarde já ainda tá queimando mas tá muito quente tem um aqui que eu sei que estourou olha primeiro aqui queimou vou tirando e colocando aqui depois a gente vê tudo esse copo aqui quebrou estourou provavelmente ficou bolinha de ar dentro dele e aí estourou e aí vai ser descartado e não tá dando muito certo não não aceitou a pintura eu passei o verniz ela não ficou brilhante ela ficou fosca também foi queima de queima de biscoito né ficou fosca mas ficou linda esse aqui quebrou fiz um mais uma copinho estourou também copinhos estourados vou colocar aqui do lado tô com medo de pegar nessa cinza e ainda tem brasa que tá um pouco quente ainda essa aqui já vai queimando pela terceira vez que é de barro de cacimba barro só o barro da cacimba e olha deu certo que não quebrou ficaram brancas não esperava eu pensei que ficar na cor natural um pouco brilhante pode o resultado da minha queima biscoito isso aqui é um pingente esse barro que eu ganhei é um barro prateado aí eu experimentei fiz essa folha aqui que é de pendurar para pendurar numa correntinha olha que lindo aí ele ficou mais claro não ficou brilhante como eu achei que ficar ficou bom esse as canequinhas como sempre minhas canequinhas marca registrada essa ficou bem queimada esse copinho ficou bem queimado eu até vou limpar depois que esse foi cuidado brilho antes mas muito bom ficou bem leve e esse aqui são dois barros não é o barro só a argila é a argila e o barro vermelho tá vendo Carol ó essa aqui queimou e a fumaça queimou ficou vermelha mais queimou um pouquinho aqui ó a foligem do do forno além esse branco foi com barrinho branco que eu passei por cima para só para envernizar ele queimou me deu esse resultado aqui dá pra ver a florzinha aqui embaixo ficou fosco ficou fosco mas tá fofo e segura que lindo por dentro essa também aconteceu a mesma coisa a foligem deu esse efeito preto aqui mas também gostei muito esse é passei aqui em cima óxido de ferro mas como a peça tava polida aí ele ficou se soltando eu já esperava que acontecesse isso mas ficou soltando um pouquinho aqui mas o que ficou desse efeito bonito ó mulherinha essa é de brilho essas que a gente dá o polimento ele geralmente fica mais parecendo mais resistente e esse eu deixei fosca mesmo de propósito e por dentro ó tem umas florzinha dá pra ver olha aqui a minha queima resultado da minha queima minhas pecinhas eu estou muito feliz com o resultado o resultado delas olha essa mulher essa mulherinha aqui que eu pintei aqui ó ó pintei olha como ficou bonita essa mulherinha fiz aqui com folha ficou bonita e eu adorei olha aqui a outra quebrou um pedacinho ó os primeiros prato queimou queimou tá ainda com um pouco de foligem o forno porque é um forno a lenha e eu gosto muito do forno a lenha olha ficou bem pesado queimado isso aqui eu pintei com um barro branco cinza e cmc esse outro esse queimou muito bem empenadinho aqui um pouco ficou meio torto um pouquinho não tem problema não isso aqui eu já fiz assim já fiz o relevo aqui na alça antes e aqui fiz baixo relevo com a florzinha que cortei fiz as folhinhas e esse ficou preto foi até molhado agora essa parte preta mas ficou bonito ó na próxima queima em cima de não vou ter pena porque ele queimou quebrou esse aqui não tá muito bonito não mas é um prato de primeira vez marinheira de primeira viagem no prato vamos lá Obrigado.